O meu nome é Fernando Branco, do Departamento de Engenharia Civil, e desde que foi fundada a área científica da construção, eu tenho estado à frente desta área. Eu tenho uma colaboração muito boa com o professor Yao Ngui, que é o diretor do serviço de pontes de Tongji, e portanto, em função disso, ele teve a amabilidade de me tornar com o título de Advisor e Professor, que é o título que eles dão, uma espécie de honoris de casa da universidade. O nosso relacionamento vem da IAPS, eu fui presidente da IAPS, ele também, ele está a ser agora, ele tem uma universidade que, neste momento, é considerada a melhor universidade de engenharia civil do mundo. Talvez este, em termos internacionais, talvez este embora, este e aquele, aquele talvez, porque aquele prémio me foi dado, não por razões científicas, mas por razões da minha atividade como presidente do Conselho Europeu de Engenharia Civil, em que desenvolvi muita atividade, digamos, na promoção dos engenheiros civis na Europa, e aquele prémio, que é o prémio de senador honorário de uma entidade europeia, foi-me dado pelo Juncker, que era, na altura, o presidente da Comissão Europeia. E, portanto, é, enfim, foi mais importante. O Pedro Ataíde foi um cursário que existiu e que, a certa altura, desaparece da história e que tem a curiosidade de ter uma vida que é muito comum ou coincidente com a do Cristóvão Colombo. E, portanto, é uma hipótese que está em análise, que é ver se, de facto, ele se transformou em Cristóvão Colombo. Vamos lá ver. Dos dois históricos, que já tens aí vários, dos dois históricos, portanto, eu escrevi um livro sobre esta hipótese do Pedro Ataíde ser o Cristóvão Colombo e escrevi outra sobre o significado do Espainé de São Vicente. Gostei de escrever ambos, porque em ambos eu apresento uma hipótese de solução, mas diria que o livro sobre os painéis de São Vicente gostei mais no sentido em que eu acho que ficou completamente resolvido o significado dos painéis de São Vicente. Está muito comprovada a hipótese que eu ponho. No Colombo, obriga-se ainda a serem feitos testes da ADN para comprovar a minha hipótese. Arranjar opiniões de consenso entre as várias entidades. No caso da IABSE, concretamente, tem aqui a bandeirinha. É uma associação mundial, é das mais antigas de engenharia civil, que eu tive, por acaso, coincidiu com ser presidente, ela fazia 90 anos. Portanto, foi uma das mais antigas associações de engenharia civil. E, portanto, eu tenho que pôr pessoas para se tomar decisões, que vão desde a China aos Estados Unidos, à América do Sul. Portanto, essa é a parte difícil, mas, felizmente, correu bastante bem. Comecei ainda, mal acabei de adotamento, praticamente, com o ponto de São João, mais em cima do Porto. Depois estive na ponte internacional do Guadiana, em Vila Real de Santo António. Depois estive, através do Engenharcanse, que era o projetista, na ponte de Macau-Taipa. Depois, em termos de pontos, passei para a ponte de Vasco da Gama, que deve ter sido o maior projeto em que estive envolvido. Tive essa consultoria na 25 de Abril. Depois estive na ponte de Lesíria, aqui no Carregado. Estive nas pontes dos Açores, da Secúte dos Açores. Portanto, eu corri muitas, muitas pontes. Todas, eu diria, quase todas as grandes pontes que foram feitas em Portugal, assim, nos anos 90, primeira década de 2000, eu estive, mais ou menos, envolvido nelas. Ah, isso, claramente, foi Vasco da Gama. Porque foi um projeto em que eu comecei, no início, a definir todo o caderno de encargos da fase de concurso, portanto, ainda sem ver a ponte. Depois fiz a parte de acompanhamento do projeto, acompanhamento da construção. E depois dela, já está acabada, ainda mantive-me 10 anos a acompanhar toda a fase de monitorização, etc. Portanto, foi um trabalho que durou 10 tal anos e que deu uma obra muito bela que a gente tem aqui em Lisboa. Bom, eu vou contar a história. É uma mera curiosidade. Foi o 25 de Abril. Porquê? Porque estava no terceiro ano do técnico e tinha tido uma boa nota de recense de materiais, mas na altura tinha tido 18, no exame escrito. Mas na altura, para se manter o 18, tinha que se fazer uma oral. E, como eu tinha várias cadeiras encostadas umas às outras, eu tinha sido que não fazia oral, portanto, ia ficar com 16. Mas está-se o 25 de Abril, precisamente, nessa altura. E, portanto, eu ganhei uma data de dias para poder ficar em casa a estudar. E fui fazer oral, portanto, passado já não sei 15 dias, não sei sei o quê, e o professor Arantes de Oliveira, que era o professor de recense de materiais na altura, gostou, deu-me o tal de zeite e convidou-me para ser monitor. E, desde nessa altura, estou aqui até hoje. Já lá vão 46 anos. Portanto, algumas vezes, às vezes, são coisas, são curiosidades. Ah, superpoder. Adivinhar o futuro. Especialmente na engenharia, sabe, a nossa maior dificuldade, hoje em dia, é que a evolução tecnológica é tão rápida, é aquela exponencial que a gente tem, do crescimento humano, etc. Portanto, nós, a ensinar, a gente não consegue ensinar os problemas do futuro, porque não sabe quais são. Portanto, é, de facto, é uma dificuldade. Nós temos que preparar os nossos alunos para as bases, mas vão ter que ser eles a descobrir como é que resolvem os problemas do futuro. Porque, de facto, esta evolução que nós estamos a ter neste momento é extremamente acelerada. Antigamente, a gente quase que adivinhava aquilo que os engenheiros iam fazer durante a sua vida profissional. Hoje em dia é impossível. Hoje em dia é impossível. Portanto, é, digamos, haver alguma maneira da gente antever melhor o futuro seria um bom sobrepoder. Mudava o currículo de quando eu fui aluno. O currículo, na altura, não quero andar para trás, mas tinha cadeiras muito eficientes. Eu reparei, quando eu tirei o curso, nós não aprendíamos nada de construção metálica, não aprendíamos nada de pré-esforço, não aprendíamos nada de elementos finitos. Portanto, tudo isto eu tive que estudar depois por mim, à posteriori. Portanto, os cursos, vocês não têm a noção, mas os cursos melhoraram muito. Então, vocês saem daqui muito mais bem preparados do que nós temos no nosso tempo. Claro que nós depois tínhamos uma perspectiva diferente. Tínhamos de trabalhar, para gabinete, etc. Portanto, aprendíamos com a prática, não é? Portanto, mas vocês saem com uma formação de base muito melhor do que é que eu e as pessoas do meu tempo tiveram. Bom, o meu domingo, eu posso dizer, o meu domingo típico, eu tenho uma casa na Ericeira, em frente ao mar, que é uma coisa que eu adoro, é ver o mar, e é a ler um livro de história, atualizar-me, a preparar um dos próximos. Eu estou, neste momento, estou a escrever um livro, já estou, que não é de história de Portugal, é de minha história. Estou a escrever um livro que há de ser a última aula de um professor de engenharia. Análise 3. Quando saiu a nota, estava chumbado e fui rever o exame e o professor da altura disse-me, de facto, você é o que fez aqui, isto está errado, mas a sua imaginação é tão grande que eu dou-lhe 10. E eu não quis, eu não quis, eu não quis mudar a data, foi o único 10 que tive na minha vida. sim, eu cheguei a ser federado em atletismo, eu fazia 400 metros barreiras, mas isso era com menos de 20 quilos. No Cthulhu, no Centro de Esportivo de Universidade de Lisboa. Isto é difícil de responder porque eu leio vários livros ao mesmo tempo. Se pensarmos em romances, eu leio poucos romances. O último que li foi do Mia Cotto, por acaso sou amigo pessoal do Mia Cotto e portanto procuro ler todos os livros que ele vai escrever que eu também escrevo muito. mas tirando isso, por causa da minha investigação de história, leio regularmente livros de história. Neste momento tenho a mozinha de cabeceira, a Crónica da Guiné do Zurara, que se calhar não sabem o que é, a Crónica da Guiné do Zurara é um livro escrito pelo Zurara, 1500 e tal, e que relata toda a fase inicial das descobertas pelo Infante Dom Henrique. Portanto, basicamente as descobertas da costa da África até à zona da Guiné, Cabo Verde, que é muito interessante para te ver como é que aquelas primeiras relações dos navegadores portugueses com os africanos que desconheciam, etc., é muito interessante. Eu sou um viajante inveterado, já estive em 110 países, e portanto não te vou responder o país mais interessante, vou te responder os sítios mais interessantes que os tenho de citar. Na América é o interior da Amazónia, é um espetáculo, e diria de todo o mundo se calhar eu gostei mais. Passar uns dias no interior da Amazónia é viver noutro planeta. Em África, eu diria que é o Serengeti, as planícies, os animais, etc. Na Ásia, eu diria o Nepal e o Botão, essas zonas dos Himalaias, é espetacular também. Na Oceania, a Oceania não tem assim nada de muito diferente, talvez a zona dos fiordes no sul da Nova Zelândia, é bonito que a zona de Queenstown. Na Europa, a Europa é diferente, portanto não há assim um ponto mágico. eu gosto muito de ir a Paris, mas não posso dizer que Paris é melhor que Londres, ou isso, eu sinto-me bem em Paris, pelo seu aspecto histórico, etc., procuro. Antes da pandemia, eu estive em Paris a ver a exposição do Da Vinci, que tinha organizado uma exposição, foi mesmo na semana anterior, e, portanto, fui de propósito a Paris só para ver a exposição do Da Vinci, com as obras dele, etc. a única coisa que vai acontecer com a minha reforma é que vou deixar dar aulas, porque é a única coisa que eu sou proibido, portanto, eu vou-me manter aqui a fazer consultorias e a escrever os meus livros, portanto, basicamente, eu, entretido, vou-me manter a estar, só que vou deixar é dar aulas e também começar, dar espaço aos jovens professores que estão aí à procura de vagas para poder subir na carreira, acho que também é importante. Espero que tenha Large Fore GRY FPE Apos paraBy FAP 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 FEM FAP FAP Obrigado.